Salve, rapê! DG Gameplays aqui pra mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é um vídeo muito top aí pro canal O vídeo que eu vou tá apresentando pra vocês é a minha marca dos bonés aí, né? DG Gameplays Aqui tá o modelinho da marca aqui, né? O vermelho que eu tô usando aqui no momento, né? Esse vermelhinho aqui top Boné de regulagem, né? Muita gente tava com dúvida Se ele era de regulagem, tá um modelo de regulagem E também temos aqui o modelo verde, né, mano? O regulagem também, né? Essa parada aqui, galera, ó Era pra ter vindo preto, né? Mas como é vermelho, não tem problema não Suave, de boa, né? Mas um boné bem top aí E sobre o celular, galera Eu ganhei outro celular da Apple, né, mano? Aqui que top, mano Celular novo do DG Celular novinho Ganhei um celular novo aqui da Apple Muito obrigado aí Eu mesmo quebrei ele, mano Eu acabei aqui quebrando Foi o maior uso meu mesmo Eu reconheço que foi o maior uso meu Mas mesmo assim, a Apple me enviou outro celular aqui, mano Já a capinha já tá toda embaçada, já Mas um celular top Eu comprei essa capinha aqui Uma perilíquia de vidro Uma capinha de silicone Muito louca também, ó Achei massa Então é isso aí Obrigado aí, Apple Galera, a marca dos bonés tá lançado Se você quiser comprar os bonés Compre aí Galera, depois da manhã A gente vai botar o normal aí Com os vídeos, né Com as gameplay Vai ter bastante gameplay Pra gente tá postando no canal E é isso, galera Muito obrigado mesmo pela atenção Tom chuto, afinal, falou e é tos Muito obrigado aí Mais de 400 mil inscritos, mano Quem imaginava que um dia o DG Ia chegar nessa parada Ia tá lançando um boné Pra quem lembra de mim lá no começo, hein, mano A gente ia nem reboque no meu quarto E hoje a gente toma aí Conquistando várias coisas Muito obrigado, meu Deus Muito obrigado a todos vocês que me assistem Compartilham meus vídeos A galera que me apoia e que fortalece Tom, de coração Falou e é tos Mano, vocês não sabem Quanto vocês mudou a minha vida E, velho Tamo junto até o final E um dia eu quero abraçar todo mundo, mano Quero agradecer todo mundo pessoalmente Fazer um encontro legal aí Não todo mundo, né Porque 400 mil pessoas Vindo tudo nesse mundo do DG Vai ser difícil, né Mas Quero agradecer aí uma boa parte Quero conhecer bastante inscritos Em breve vamos tá fazendo uns eventos aí Em breve, se Deus quiser, vamos tá Mano É nóis, mano É nóis, galera Tamo junto até o final Falou e é nóis Deixa eu deixar eu colocar o boneco em verde Pra vocês verem como é que fica, né Esses dois bonecos eu tirei pra mim, né E os outros ali estão à venda, né Se vocês querem comprar Fechou Fechou? 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 Tchau.